Hoje eu acordei com um tico e teco brigando na minha cabeça, queridos. É, estava pensando. Qual o segredo que homens e mulheres de Deus têm na sua vida, a qual faz a diferença na sua caminhada cristã todos os dias? Que segredo que será esse? Será uma mágica? Será uma poção? O que será? Será a fé? Será a palavra de Deus? O que será que esses homens e mulheres têm dentro de si que fazem a diferença na vida deles? Pois bem, depois de ficar brigando com o tico e teco e orando, buscando em Deus o Espírito Santo, ele me mostrou na sua palavra. Que segredo que é esse? E nós vimos na Bíblia que existiu vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, em várias gerações, em vários tempos, em vários lugares. Mas existiu um elo entre eles, a qual fez a diferença na sua caminhada cristã. E você quer saber o que é esse segredo? Esse segredo se chama submissão. Ser submisso a Deus. Ser submisso a voz de Deus. E nós vimos isso lá no livro de Hebreus, a qual relata os heróis da fé. Sim, heróis da fé. Como Moisés, como Abraão. Abraão, queridos, que ouviu a voz de Deus, não se questionou, mas ele foi rumo a um lugar a qual Deus tinha prometido. Sem conhecer o lugar. Abraão, ele sacrificou o seu filho da promessa, a qual Deus tinha prometido. Ele foi lá, não questionou a Deus. Foi para o monte e no seu coração ele sacrificou a Isaac. Sabe de uma coisa? A submissão em cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas é que faz a diferença na nossa caminhada cristã. Olha o que está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier e perder a causa dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele será envergonhado o filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Querido, Jesus está falando aqui para os discípulos. Você quer me seguir? Você quer realizar a minha vontade? A vontade do Pai? Então, siga-me. Pegue a sua cruz. Renuncie às suas vontades. Deixe as suas vontades de lado. E faça a vontade de Deus. Mas qual será a vontade de Deus na minha vida? A vontade de Deus, queridos, é eu renunciar à minha carne. É eu levar as boas novas do Evangelho, levar o reino de Deus às pessoas que precisam e que necessitam. Quantas pessoas precisam ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas necessitam receber a transformação do Evangelho? Não um Evangelho superficial a qual muitos pregam, mas um Evangelho a qual se manifesta o poder e a glória de Deus. Quantas pessoas precisam ouvir? Precisam sentir a Deus. É chegado o momento, queridos, que a volta de Jesus está próxima. E que nós, porque eu me incluo, o que nós temos feito para renunciar às nossas vontades e fazer a vontade daquele que nos chamou? De que forma que nós temos carregado a nossa cruz? Para carregar a cruz de Cristo, nós temos que renunciar à nossa vontade. Ser submisso. ser submisso à vontade de Deus. Você até pode se questionar, mas malaguez é difícil. Pode até ser difícil, mas Deus te deu força, te deu capacidade, te deu inteligência para você carregar a sua cruz. queridos, porque nós somos ovelhas e nós temos que confiar no nosso pastor. Nós temos que ouvir a voz do nosso pastor. Se ele fala que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que me questionar. Mas eu sei que o meu pastor está ali, do meu lado, me conduzindo, passando pelas dificuldades e pelas lutas. E me conduzindo a um caminho de passos verdejantes. Por quê? O meu pastor está ali. É essa a mensagem que eu tenho para você hoje. compartilhe com seus amados. Que Deus te abençoe. Um abraço do milo malaguez.